Diretamente de Limeira, eu tive a satisfação de conhecer ele na Batalha da Ípica no aniversário de 14 anos da Batalha Central e hoje ele tem mostrado o porquê que ele tá competindo de frente com MCs de alta qualidade, trazendo boazinhas e eu quero que vocês façam muito barulho para a Manafe Chava, que chava, que chava, que chava Ai, família É o seguinte O primeiro e muito provavelmente, espero que não o único representante do interior no duelo nacional o nosso representante lá de 2018, acredito eu eu gostaria que vocês fizessem muito barulho, muita energia para Jonaão Ai, esse é o clima, Paroímpa Paroímpa Quem vem? Quem começa? Manafe? Família, então é isso Ouviu o rima boa? Tudo que vocês têm ainda guardado de energia pode soltar Manafe na voz, 45 segundos DJ! Vai na parede, que é a mão no bagulho aí Aê, levanta o rap, levanta a mão aí, se chamam o rap não, na humildade Vai ligar uma mão pra cima, família, não precisa de energia, todo mundo Se não perder nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Se a noite é mais escura, perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer ou vai matar? Eu percebi pela sua semifinal, que esse cara tá meio precoce falando, lá é do regional Cê tá ligado, essa é a minha percepção, aposentado tá cansado, deixa a nova geração Que hoje eu vim pra amassar esse velhote, mostrar que você é fraco e fit você nunca tem Por isso aqui não vai além, achei que o Jô não ia bravo, mas não mandou bem E esse cara mano, tá na sola do meu pé, provando que agora estremeço sua fé Cê tá ligado, a mente nunca tá à toa, se a fé move montanhas, então imagine pessoas E olha o tamanho do movimento, que há anos, há tempo tamo no tempo E eu posso até me travar, perder de que são, mas entro nas ideias e atinjo o coração Cê sabe, por isso aqui cê tá em basma, atinjo o coração, eu sou motoqueiro fantasma E esse é o olhar da penitência, por isso cê não me ganha, e é essa a consequência Cê tá ligado, mano, eu falo cê é otário, ele só veio por causa da vaga, você é o mercenário do caralho Levanta a mão, levanta a mão, vem Esse é o grito da favela que até surro vai ouvir Família de MC, família de MC Esse é o grito da favela que até surro vai ouvir Família de MC, família de MC Demorou, 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 demorou 3, 2, 1 O que que eu vou falar pra esse cara? Eu tô aposentado e geral repara Eu tô aposentado e isso é um fiasco 40 anos no mês dentro do Gol Romário no Vasco É isso que eu já faço Tá ligado, esse cara é um faz palho Eu sou velhinho, você piora Moleque novo, cala a boca, tá chegando agora Se você quer pá Ele acha que quer vir tirar Até porque é um papo reto O Rússi é um adversário Você pra mim é só um inseto A gente já começa Até porque aqui não tem conversa Ele vem todo debochado Vem malandro, malandreado E ele acha que ele desenrola É o típico malandrinho de escola Vixe Maria papai, que que é isso? Que loucura, que loucura Tá calor, tá calor Gizão vota em 3, 2, 1 Misericórdia 1 a 0 Manaf Família, vocês, pela ordem de rima Quem gostou das rimas do Manaf, faça barulho Satisfação, família Quem gostou das rimas do Jornal, barulho 1 a 0 Ai, Fractal Que coisa boa Tenha calma, Moreno Fractal vota em 3, 2, 1 Jornal 1 a 0, Jornal Jornal levou o primeiro round Mas nem tudo tá perdido Levanta a mão geral, todo mundo Vai, passa aquela vibe, pô Família, bota a mãozinha pro Anta aí É a final É a final É a final E aí Sangue Sangue Demorou, 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 demorou Freestyle 3, 2, 1 Eu até concordo, trocação de R.A.P O primeiro round eu podia até perder Só que eu ia voltar transformado Até porque eu vou deixando meu legado Eu poderia ter sido abatido aliado Seria transformar a vingança dos derrotados Se eu perdesse, é do interesse Então eu espero que desse você se esquece Se apresse Até porque você está com pressa Mas cê sabe que agora cê se aqueça Mas agora ofereça Uma rima boa pra pra terra Se não acerto na cabeça Então É melhor você sair da frente Até porque eu poderia ter bala no peito Eu poderia ser um indigente Eu sou diferente Eu só tenho um verso na minha mente E é isso Eu gosto de ir pra cima Eu sinto adrenalina Não é em todas as esquinas O rap Ele é pra todo mundo Eu tô fazendo por você Por eles Pelos vagabundos Já começou chorando pela votação Por isso que eu percebi Jornal Cê tá em contradição Porque encontra uma nave Ele voa o apavoro Já aceita a votação Cala a boca Engole o choro Cê tá ligado? Pra mim você é um cabaço Igual na primeira fase Cê volta ao bagaço Cê tá ligado? Eu faço assim Eu vou dizer Cê não faz rap por mim Eu já vou fazer Cê não vai pegar o meu espaço O meu espaço eu conquisto Por isso que agora Eu não me martirizo Cê tá ligado mano? Eu que vou além Não adianta atacar Se você só mira em alguém Que no caso É o seu espelho Todos os seus ataques Voltaram pra você mesmo Tá ligado mano? A 15 é esterco Não adianta gritar Se você tem cérebro seco Eu trago rima Trago minha intuição Por isso que quando eu falo Do meu coração Eu enxergo além Dessa expansidão Por isso que eu tô clamando Pela nova geração Vencerou 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 Vixe E agora rapaz Teve um delay né? Tipo assim rapaz Demorou Demorou um pouquinho Final foi boa Final foi boa Tipo assim Na minha concepção Foi boa a intenção rapaziada Mas Faltou só Tem que ser unanimidade Um pouquinho mais de povo Um pouquinho mais de povo Mas então vamos pra votação É isso mesmo Vamos pra votação Quem começa? Você Você puxa daí Pra que tal vota? Você vota meu amigo Você Você foi escolhido Então agora você é o primeiro Você vota em 3 2 1 Presta atenção hein Jornão Tá bom Peguei Certo Plateia Agora é a hora Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Jornão Barulho É agora que veremos Se era terceiro round mesmo Quem gostou das rimas Do Manaf Faça barulho Fristailão Fristailão do campeão Com meu mano Jornão E meu mano Manaf DJ Separa aquela Sem deixar cair o clima Sorta nóis Aí com enorme satisfação Que eu venho anunciar Jornão A vaga é sua É isso Família Família Amorão Isso é a vaga Sem pagar Isso é a vaga Percebual Amorão Isso é a vaga Percebual A unidade é essência O respeito é fundamental Amorão Isso é a vaga Percebual E namoral Amorão A unidade é essência O respeito é fundamental Foi Eu agradeço a todo mundo que cola Até porque isso aqui é nova escola Não vou ficar com um papo de prefeito Até porque todo mundo aqui tem defeito Mas todo mundo tá no dia a dia Tá na sua luta, tá na correria Uns trabalham a noite, outros trabalham de dia Mas a gente vai, o que aconteceria? Eu tô acreditando aqui no meu destino Porque é um recomeço Eu sou só um menino, eu tenho a inocência Então eu agradeço Eu fiz isso por vocês, porque eu não mereço A insatisfação piracipava Essa porra é meu sonho e eu não sei se esse sonho me acaba Eu não sei se esse sonho vai me destruir Mas a pressão na minha mente me fez reerguer E eu entendo como é se destruir, construir, reconstruir Pra se entender E como se desmontar, se reorganizar Se desconstruir pra também se ajeitar E sair do nada, do menos dois E eu entendo como não pode deixar pra depois Como às vezes é necessário fazer feijão com arroz Já que a simplicidade me trouxe Aonde a humildade também já chegou Aonde a beija nunca gostou Aonde a maldade se colapsou E a bondade de cada irmão se reinaugurou E é isso que eu falo Essa praça é minha vida Já acordei ano passado, manda uma zima Eu adoro viajar por várias cidades Manda o meu rap, mostra minha humildade Minha simplicidade Sempre que eu falo, motivação É isso que eu ressalto Porque eu entendo essa intuição Me inspiro no veneno Gosta aí também, Jonão Sabe? Por isso que eu solto minha voz Paulo, quando tá vindo a mídia vai ser nóis Cê tá ligado? O jogo é jogado Alguns são travados Outros articulados Cê tá ligado, mano? Eu tô no sigilo Mas hoje eu não vou chorar lágrimas de crocodilo Eu tô feliz pra caralho com o meu desempenho Eu também sei que essa vida não é desenho Mas eu vou te falar Até que acabou o instrumental O Jonão vai ter revolta Que eu vou voltar pro regional É isso aí Pode ter certeza Eu acredito em ti Cê tem um futuro brilhante Porque você é incrível Cê é mais que interessante Até porque Eu tenho orgulho Só quem tem fé em Deus Levanta e faz barulho Namoral Namoral Sua batalha sempre Namoral